Música Os vereadores de Campo Grande aprovaram oito projetos durante a sessão ordinária. Entre eles, foi aprovada a proposta do Poder Executivo, que autoriza a contratação de operação de crédito para a construção do hospital municipal. O objetivo é garantir que o pagamento do aluguel do empreendimento será feito. Na prática, isso aí é um leasing que vai ficar de garantia para que o construtor que vai fazer o hospital, vai equipar o hospital com aparelhos imóveis, tenha garantia que ele vai receber os aluguéis. Se esse dinheiro não pode mexer nele, ele vai ficar de garantia, tipo um calção. E nós não podemos deixar de apoiar a construção do primeiro hospital aqui de Campo Grande. É um sonho da sociedade, vai aumentar mais de 200 leitos para atender as pessoas que precisam fazer cirurgia, as pessoas que estão nos postos de saúde, que estão aí nos corredores, faltando leito hospitalar. Então, nós estamos autorizando isso. É um dinheiro que vai ficar de garantia. E no final do contrato, a Prefeitura pagando em dias os aluguel, depois da construção, o dinheiro será ressarcido ao município e o prédio também vem para o município. Então, o dinheiro e o prédio serão ressarcidos ao município no final de 20 anos. Legenda Adriana Zanotto